Eles me olham com um olhar de maldade querendo ter o que eu tenho Mas não vi o sofrimento que eu passei lá embaixo Eles ficam puto em ver um preto crescendo O normal seria eles me ver atrás das grades Mas eu tô na cena pra provar que é diferente Que um menor também pode ser um vencedor É só ter fé em Deus que ele assume daqui pra frente É tão satisfatório, cala que não acreditou E a goma que eu tanto prometi dá pra minha mãe Hoje eu vou no cartório, mas eu vou pra registrar E o carro que eu tanto prometi dá pro meu pai Hoje ele pode escolher se quer BM ou quer velar Meus irmão tá sorrindo, minha família tá contente É isso que eu quero pra mim daqui pra frente Meus irmão tá sorrindo, minha família tá contente É isso que eu quero pra mim daqui pra frente Meus irmão tá sorrindo Meus irmão tá sorrindo, minha família tá contente É isso que eu quero pra mim daqui pra frente Meus irmão tá sorrindo, minha família tá contente É isso que eu quero pra mim daqui pra frente Meus irmão tá sorrindo, minha família tá contente É isso que eu quero pra vir Eu tô rindo daqui pra frente Meu membro já v zeg Claro que eu quero pra mim daqui É isso que eu quero pra casa É isso que eu quero abrir